Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, eu tô aqui na minha fundação, bem, então eu tô indo lá agora pra fundação do TWD, tropa, que é o ADM lá do servidor, né galera, que tá patrocinando o servidor pra gente aí, tá bom? Bom, então vamos lá, é, pra entrar lá no servidor da pessoa, né, pra quem não sabe, vamos ver se tá liberado alguma coisa aqui. Não dá, né, galera, não dá pra jogar, não dá pra mandar, né, pra servidores que você vai jogar, né tropa, no caso servidores oficiais, né. Eu acho, galera, que os gringos conseguem mandar, tá, como eu já falei pra você, né tropa, servidor gringo, geralmente você entra, você é um dos primeiros a entrar no servidor, porém, quando você entra no servidor, já tem gente vendendo AKM, já tem gente vendendo Miro 4X, enfim, né galera, então eu acho que sim, os gringos tem sim vantagem, tá, em cima aí dos BR, né tropa, como todo jogo, né galera, todo jogo, os gringos sempre tem vantagem, né tropa, ou é arma com maior dano, ou é personagem com a habilidade muito apelona, enfim, os gringos sempre vai ter vantagem em qualquer tipo de jogo, galera, então no leste não vai ser nada diferente, né bem. Bom galera, a fundação aqui é bom pra quem quer fugir de AKM, tropa, aqui só tem você e seus amigos jogando, né, não tem AKM, não tem nada, né galera, não tem, é, muitos bugs também, né, eu acho que não tem nenhum, na verdade, aqui, se tiver eu não conheço, tem muito tempo que eu não jogo aqui, porém, eu tô voltando a jogar aqui, galera, por quê? Bom, tropa, ainda não é certeza, tá, mas eu acredito que vai voltar, tá bom, esse negócio aí de você conseguir mandar o loot pra, pros servidores que você tiver jogando, né, então, é, eu vou voltar a jogar aqui, galera, começar a farmar aqui também, e gravar alguns vídeos pra vocês também aqui, né tropa, pra postar na parte da manhã, é, e fazendo as coisas, galera, hoje mesmo, por exemplo, nós vamos chamar a ordem da zumbi, bem aqui, ó, aqui nessa antena, galera, quanto mais você, é, você tem que upar ela, né, bem, quanto mais você upa, mais forte o zumbi fica, tropa, aqui é uma máquina de venda, onde você consegue vender as coisas, tá, é, por exemplo, você consegue uma arma matando a venja, matando, é, o tanque de guerra ali, destruindo o tanque, enfim, galera, e aí você consegue, tem o, o, o helicóptero também, né, o helicóptero, não, o tanque, é, navio, e aí você vai pegando as coisas, galera, tipo, arma, essas coisas aí, e aí você vai vendendo na máquina de venda, né, vai conseguindo cupom comercial pra você comprar as suas skins, ou comprar o que você quiser aí no jogo, tá bom? Como eu falei pra você, né, tropa, tem coisas no jogo que você não precisa gastar dinheiro, né, desde que você tenha que, é, jogue, né, galera, como vocês podem ver aqui, ó, fundação de ferro, os, esses boot aí, galera, esses monstros, né, galera, eles conseguem destruir isso aqui muito rápido, tá, e eles não é fácil de matar, como se fosse um, naqueles boot normal, né, galera, no jogo, tá, com facão aí, você vai matando eles, tá, tropa, eu acho que até já tem um vídeo no canal, galera, no começo, né, quando eu entrei, quando, começou a aparecer esse novo mapa aqui, essas coisas, aí morre, você pode ver, galera, que o bicho é bem difícil de morrer, ó, você gasta muita munição, tropa, muita munição mesmo, você pode ver que essa arma aqui, ela dá 2k de tiro, galera, pra poder quebrar, e a arma vai quase quebrar pra poder terminar o, essa horda de zongir aqui, olha, pra vocês verem, galera, você vai matar com cutela, você tá lascado, você não mata nunca, demora demais, quando você conseguir matar um, os outros já destruem sua base inteira, é, e tem uns bugs também, galera, tá falando de bug, né, tem uns bugs aqui, tropa, que hora que eles quebram a fundação, né, ela fica vermelha, e eles entram pra dentro, né, tropa, eles entram pra dentro da fundação, e enquanto tiver um vivo, é, a próxima horda de zumbi não vem, não é, não chega, tá, ela não vem, então você tem que matar tudo, galera, tem que matar tudo, e às vezes você tem que quebrar sua própria base, pra poder matar um que tá bugado dentro da fundação, né, tropa, então, é um bug aí bem escroto, né, que, desde que chegou esse, esse novo mapa aqui pro leste, eles nunca arrumaram, né, tropa, e, por isso, eles nunca vão arrumar, né, não é, porque eles não querem, eles querem arrumar, porém, eles não tem capacidade de arrumar bug, né, é, nossa, tu 77, sabe, mas aqui até que é boa, ач temptation 2 pra super romp , é, só nem ligando, galera, vem cinco vezes, tá, essa ordem de zumbi, aí na quinta vez vem o, 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 om Staffillia também, tá, e aí depois vem um drop, né, galera, então vem um dropzinho, aí, ó, uma quebra é como se fosse um servidor é guarda né guarda não captura beleza quebrou tanto galera tô voltando a jogar aqui é como eu falei pra você só para fugir de raça é galera tá cansativo já na tropa tá é tá bem escroto já então você já chega a jogar um jogo cheio de bug e agora infestado de raça e eles não fazem nada para consertar isso então tem que dar um jeito a gente gosta do joguinho também da gente fugir daí né é e também a tropa porque eu acho que vai liberar na galera eu acho que a partir do ano que vem vai ter alguma atualização com certeza vai acabar liberando tropa não sei se em todos os servidores né mas eu acredito que vão liberar algum tipo de servidor que eu era algum outro modo novo de jogo né eles vão começar a liberar isso aí galera para você conseguir mandar de novo o lute né eu acho que eu acredito galera que servidores oficiais não vai ser não vão liberar tá mas eu acredito que eles vão lançar um novo modo de jogo tropa assim como aquele modo de competição ranqueada lá né você consegue mandar mas eu acredito galera que a partir do ano que vem aí vai ter uma atualização que vai vir algum novo modo de jogo e vai ser liberado você vai conseguir mandar ele né tropa é o lute da fundação né aí vai ser aquela guerra né galera todo mundo vai querer jogar esse tipo de servidor porque todo mundo sabe que consegue mandar o luxo aí aí vai todo mundo farmar aqui e farmá lá enfim vai ser insano né tropa não vamos esperar aí pra ver se ele consegue é fazer alguma coisa poder ajudar o jogador na tropa que o jogo tá mais do que falo já não vou voltar em jogado na verdade né eu jogo muito bom né galera mas infelizmente não tem o que fazer é outra coisa também que eu queria falar pra vocês sobre a questão dos vídeos a papas vezes eu tomando é postando um vídeo sem áudio tá troca como vocês sabem eu narro o vídeo por cima tá mas como vocês sabem galera eu não trabalho com o youtube tá troca é aqui ó galera tem um cachorro aqui dentro ainda tá procurando lá fora e não tem nenhum e aí esse cachorro safado aqui ó se a gente não matar ele não vem a próxima horda você tem que matar ele tem que matar todos né não pode ficar nenhum é como foi pra você né galera eu não trabalho com o youtube né tropa eu sou piloto de avião e aí agora na final de ano aí tropa tem muito serviço né bem então fica um pouquinho meio difícil né galera da gente é sobrar muito tempo né tropa como você sabe tem muito tempo do jogo porém não é simples né mas pode ter certeza que nós aí nos comentários também que nós pode ter certeza que eu vou responder todos tá bem hoje mesmo sobrou um tempinho da corrida respondeu os comentários de vocês a troca não se preocupe com isso bem vou responder todo mundo que eu não vou responder é comentar galera copiar um e colar no outro tá eu vou sempre olhar comentar por comentário galera e responder cada um desses é desses comentários de vocês e com carinho tá bom então comentem no vídeo bem e não fique com raiva porque o alfa vai responder você vai te noves que lá tem o ano novo para nós como ver como que é o que é o que é galera se nossa óbvio está aquele bucho ali ó caraca abriu do bolo cachorro safadona morreu bosta acho que eu tô um pouquinho meio ladrado também pronto olha já quebrou a fundação acabou de arrumar essa fundação aqui ó morreu tem mais uns aqui dentro caraca a minha arma tá quase quebrando essa arma aqui ela dá dois mil de tiro morreu choveu acho que tem mais nossa então que quebra a fundação aí você tá até a última hora galera aí já vem muito antes de olha a velocidade esse bicho caraca eu sei eu tô lá galera em casa da internet ou se é o seu vídeo aqui para o mapa que está lagado né faz mil tempo no jogo aqui é a primeira vez que eu voltei a jogar aqui né só entrei esse dia na minha filha só não poder fazer o carro então depois não entrei mais acho que até um alguns meses já galera que eu não entro nessa simulação que vai fazer missão né então tá um tanto aqui ó escondidinho nossa safado tome morrer igual bosta a outra aqui morreu acho que é o último aí eu acho que agora já vem mais uma daí já tem um e jeito muito próprio então a gente já vem e já vai vim junto e essa é a última hora já ó nossa a velocidade olha em cima da casa meu amigo sai daqui bicho cachorro mortal aqui ó beleza morreu muito built meu amigo é muita coisa ela não acaba nunca então que quebra a base ó mas a gente vai fazer isso aqui só para você perto a base eu vou sair correndo atrás eu queria saber trope o que acontece se ele quebrar sua base o que acontece porque eles vão quebrar sua base aí vai fazer o que o objetivo deles é quebrar a base e aí se eles conseguem quebrar a base o que acontece fica todo mundo limpo ali esperando pois fica procurando trabalho para sair da frente não tem agora que curioso bom perdeu o jogo não perde a troca é a fundação sua não tem um que perder é só você reconstruir de novo bom galera aqui cai como falei pra você que ela era a última hora do zumbi agora vem aqui a o mutante é dia né galera eu quebrei meu meu cutela e arma também acabou munição já morreu beleza aí ó matou ele já vem o ar drop passa um avião ali jogando drop vou subir em cima da casa agora subir em cima não tem como subir em baixo tem alfa plat já subiu em baixo hoje para nós vamos subir ali vamos subir aqui na casa a fundação quebrada vamos esperar o drop cair aqui pra gente ver esse drop aqui galera eu acho que não sei não precisa esperar os 10 minutos alguma coisa que eu lembro assim não precisa esperar os 10 minutos para poder abrir você aperta para abrir ele espera um segundinho e você já abre ele tá beleza já abriu eu já abriu drop já tá caindo caiu eu vou abrir agora pronto olha já liberou falando é muito rápido e vem se não tinha igreja hoje eu tinha até ruim né porém aqui na fundação não te bom né tropa 5k de madeira ave maria aqui galera nesse mapa todas as árvores que você quebra tem quatrocentas de madeira tá não é igual as lá a árvore fina dá 250 a outra grossa dá 400 né platino árvore fina e grossa platino bom galera então é isso aí vamos só guardar o luxo ali agora o vídeo vai ficando por aqui tamo junto a nós se inscreve no canal e comenta no vídeo se você quer mais vídeo assim e aí